A quarta redução seguida dos juros básicos da economia foi comemorada por representantes do varejo. Uma boa notícia para consumidores, empresários e o governo. Para o consumidor significa um crédito mais barato, embora não de imediato, mas mais acessível a longo prazo. Para as empresas a mesma coisa, um crédito de financiamento para capital de giro e investimentos mais acessível. E para o governo uma economia de aproximadamente 5 bilhões a cada ponto percentual da taxa de juros para se rolar a dívida interna que ele tem necessidade de fazer a cada ano. Com o corte de 0,75 ponto percentual, a Selic está agora em 12,25% ao ano, menor patamar desde 2015. O resultado prático de mais esse corte nos juros da Selic já apareceu. Em linha com o Banco Central, o Banco do Brasil e outras instituições financeiras decidiram reduzir os juros para o consumidor e outras linhas de crédito. Isso está dando ao trabalhador brasileiro uma condição de melhor e maior poder de compra. É um alívio do ponto de vista do orçamento. Na hora que a taxa de juros caiu, a Selic caiu 0,75%, há um alívio ainda maior quando este trabalhador, este brasileiro vai renegociar a dívida com os bancos. A taxa agora bancária vai diminuir. Com a inflação caminhando para o centro da meta de 4,5%, as previsões são de que 2017 termine com a taxa básica de juros ainda menor, 9,25%. Para o assessor econômico da Fiesp, o caminho é esse. Há sinais de aumento de vendas, aumento das encomendas e aumento de vendas. Então, assim, a economia está retomando, mas está retomando lentamente por conta desse aperto de crédito que a gente vem passando. E aí E aí